Olá, pra você ligado nas redes sociais do Bom Dia na Internet, agora chegou o momento da nossa sexta-feira de promoções aqui no supermercado Passarela Direchim, muita oferta pra você desse fim de semana, sempre na companhia, na parceria do nosso gerente Charles, tudo bem Charles? Tudo bem, boa tarde a todos. Bom, Passarela aqui Direchim que tem muitas ofertas e muitas promoções, já vamos começar falando daquela promoção que tá rolando do mês de outubro do robô das Galáxias, Star Wars, pra quem quiser participar e amanhã vai ter uma novidade aqui no Passarela Direchim, é isso Charles? Faz convite pra galera aí. Isso mesmo, tem a promoção que vai até o final do mês, né, do robô interativo, a cada cem reais em compras concorre ao robô e amanhã nós vamos ter um robô gigante aqui que vai estar das dez da manhã às quinze horas da tarde passeando aqui com os clientes dentro da loja aqui fazendo uma diversão. Então olha só, você que tem o teu filho, a tua filha, a criançada, vem aqui pro Passarela e vem acompanhar essa divertida festa que vai acontecer aqui amanhã a partir das dez horas da manhã com o robôzão. Lembrando que a promoção das Galáxias ainda é válida e pra concorrer e ganhar aquele robôzinho como é que faz? Isso, pra concorrer a cada cem reais em compras concorre um cupom, preenche e vai ser sorteado. Bom, vamos falar de oferta, vamos falar de promoção porque a minha amiga dona de casa tá acompanhando, tá querendo saber quais são as ofertas desse fim de semana, gerente. Com certeza, temos bastantes ofertas aí pro pro fim da economia, então vou começar com coxa sobre coxa sem dorso por oito e quarenta e nove, também temos alcatra bovina sem osso por trinta e seis e noventa e nove, temos também costela suína com carré por dezesseis e noventa e nove, temos também no setor de hortifruti, temos maçã fuge por três meia nove, moranga cabutiá um e quarenta e nove, isso e temos também pepsi refrigerante dois litros por quatro e quarenta e nove. Olha, só oferta pra você nesse fim de semana, muita promoção aqui no Passarela Direchim, lembrando aí que as melhores ofertas você só acompanha aqui e a gente tá aqui no espaço de flores, né? Porque também acontece aí nos próximos dias o Expo Flores do Passarela aqui em Erechim, olha, vai ter muita novidade, muita coisa, já tem um monte de coisa linda aqui pra quem gosta de flor, mas vai ter muito mais, né, gerente? Muito mais, muito mais, estamos no setor aqui, vamos providenciar a partir de semana que vem já se organizar, porque de vinte e oito a trinta e um temos a Expo Flor, até já estamos fazendo algumas ações na cidade, em Sinaleira, distribuindo algumas flores, pro pessoal já ficar dentro do clima ali e vir fazer parte e visitar a nossa Erechim. Olha, você que gosta de flor, você que gosta de rosas, gosta de margaridas, quer embelezar a sua casa, fazer aí, ampliar o seu canteiro de flores ou começar ele, vem aqui pro Passarela, porque tem sempre as melhores opções da Expo Flores. E, mudando de assunto, vamos da flor pra pizza, porque aqui a promoção não para, pra você ter uma ideia. Tá acontecendo também uma oferta especial de pizza aqui também, né, gerente? Nós temos ali a pizza que é produzida por nós, temos uma oferta especial ali também na pizza. Muito bem, vale a pena você vir pra cá, daqui a pouquinho eu vou falar mais pra você, porque agora nosso gerente vai falar mais ofertas, atenção minha amiga dona de casa. Isso mesmo, temos mais ofertas aqui, então temos mais algumas. Olha, lembrando pra você que tá ligado, o Festival das Pizzas vai até o dia seguinte. a 24 aqui nas lojas, 29,90 o quilo, sabores das pizzas, atenção, em Calabresa, tem 4 queijos, tem frango, tem bacon, napolitana, portuguesa, promoção válida, enquanto durarem os estoques nas lojas Passarela, aproveite e participe das ofertas aqui da loja. Lembrando sempre o horário de funcionamento no fim de semana do mercado? Horário de funcionamento, então, de segunda a sábado, das 8 às 22 horas, e no domingo, das 8 às 21. Olha, vem aqui pro Passarela, tem muita promoção, amanhã tem o robozão das galáxias, andando aqui a partir das 10 horas da manhã, não perde não, tá? Lembrando sempre, toda sexta-feira você acompanha aqui no Bom Dia as ofertas e promoções do Passarela, siga o Bom Dia e também a Rede Passarela nas redes sociais. Obrigado, gerente, bom fim de semana. Igualmente, bom final de semana a todos. Valeu, gente, até a próxima.